Muito bem, agora vocês estão sob o meu comando. Ai, não, não tô acreditando nisso. Ah, não! O que é isso? Se continuarem falando, vão sofrer consequências. Se eu ficar quietinho, você me tira do lado da Carol, por favor. Se eu continuar falando, eu vou colocar a Nicole do seu lado. Não, não, não. Vou ficar lado, vou ficar lado. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ô, Nayara, você não poderia ter amarrado a gente assim, entendeu? A gente tá pagando o seu salário. Você devia ter assinado o contrato e ter lido. Isso sim. Eu sei que eu deveria ter lido, gente. Eu falhei, eu fui Juninho, tá? Entendeu? Desculpa. Não fala mal do Juninho, não. Tô fazendo isso para o bem de vocês. É para o bem da gente, não. Pelo amor de Deus. É para o bem da gente, não. Nunca da gente. Viu mal, né? Que isso? Que isso, Minismai? Tá doido. Você tá contravissando a Ana, Nayara? Vou colocar uma tortura na televisão. Não, 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 não. Não fala isso, não, 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 não. Não fala isso, não, 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 não. Não fala isso, não. Quieto, Minismai. O que você quer que a gente faça, Nayara? A gente já fez tudo o que você queria. Você tá amarrando a gente aqui dentro de casa, da minha própria casa. Vocês me desobedeceram. Desobedeceram o contrato. Vocês não leram o contrato. Né, Biel? Tá vendo? Fava tudo esse cardinho lá. Quem diria que pra contratar alguém queria que leu o contrato, né, Biel? Ué, mas é claro, tudo tem contrato hoje em dia. Então, porra, você não leu, criatura? Ai, Nicole, por que você não leu? Porque eu nem sabia de contrato. Pelo amor de Deus. Eu tô pensando numa coisa aqui. Daqui a pouco um amigo meu tá chegando aqui em casa. Como é que eu vou fazer pra poder receber eles? Grita um pedido que alguém vai vir. A gente grita. Não. A gente grita. E se a gente começar a gritar agora? Não. Vamos tentar. Vamos. Eu vou ligar até ele. Não, não, não. A gente tá enrascado. A gente tá enrascado. Fiquem quietos. Olha aqui, Nayara. Se você não soltar a gente aqui agora, eu vou chamar a polícia pra você, tá bom? Vamos chamar a polícia, né, gente? A gente vai chamar a polícia. Vamos chamar a polícia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que que foi, gente? Tira. Tira. Não, não. Ei, peraí. Essa música é a minha. Pois é. Eu já ouvi tanta essa música, não é muito mais. Mas não, gente. Pelo amor de Deus, a minha música é tão legal. Pelo amor de Deus. Pula de música, pelo amor de Deus. Gente, essa música é tão boa. É a minha música. Não é não. O que 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 foi? Ai, obrigado, Nayara. Vocês vão chamar a polícia ainda? Não, não. Vamos, vamos. Deixa assim, deixa assim. Vamos. Vai chamar? Vou. Eu quero sair daqui, eu tô morrendo de calor. A gente vai colocar a música de novo, não faz isso não. Não faz isso não, não, faz sim, porque a música é minha. Eu não sei porquê. Por que que vocês não gostam da minha música? Eu gosto, mas eu também gosto. Eu gosto, pelo amor de Deus. Agora é essa música. Ai, meu Deus do céu, daqui a pouco... Aí, tá ouvindo? Viu a campainha? Graças. Eu falei que ia chegar. Eles vão te pegar, viu? Vem quietinhos. Gente, a gente precisa achar um plano pra gente poder sair daqui. Vamos, vamos, vamos. A gente vai deletar. 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 Menismai, como é que você vai fazer? Menismai, você consegue sair? Como? Como você consegue sair, velho? Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Por que você tá amarrando? Por que você tá amarrando? Por que você tá amarrando? A gente tá brincando. É, é mentira. É mentira, a gente tava brincando de nada não, Cacito. Ela amarrou a gente, ela é doida. Ela é doida, Cacito, pelo amor de Deus. Por que você fez isso? Sua louca? Louca não. Eu sou a babá deles. Babá deles não, a babá dos mais. A gente não precisa de babá não, tá? A gente já é mais velho, entendeu? A gente não precisa de babá, né amor? É, na teoria não. É, na teoria. É, a Nicole de vez em quando eu preciso, né? Porque ela é meio... É, explica a situação. É, isso faz um pouco de sentido. Mas o que aconteceu exatamente? Pois é, então, na verdade, é porque a gente tava tentando ver se a babá é boa. Calma! O vídeo tem que dar 10 minutos. É, sabe? A gente precisou contratar a babá pra Miniloft e o Minismai, entendeu? Só que aí tinha um contrato lá assim, que a gente... Ele não leu o contrato todo, no caso. É, pronto. É resumido. É. Aí a gente tem que pagar um milhão de reais pra babá. Olha aí, pra sua sorte eu tenho um milhão de reais aqui. Você é o quê? Você é o quê? Você tem um milhão de reais na sua mão? Você tá ficando louco, menino. Como? Eu vim aqui hoje não só pra te ver que você é meu amigo, mas vim também pra poder comprar uma casa aqui no quarteirão. E agora eu tenho aqui o dinheiro pra lhe soltar e você vai ficar me devendo um milhão de reais. É, eu que não. Pode ir embora. Deixa a gente amarrar aqui, né? Não, não, não. Você tá doido? Então deixa você amarrar aqui e a gente vai soltar. Não, peraí, gente. Calma. Mas você vai gastar ele com a gente assim? Vocês são meus amigos. Eu vou gastar com vocês. Oh, que fofo. É por isso que a gente te ama, Cassito. A gente te ama muito. Muito, Cassito. É, então pode entregar lá pra Nayar. Mas você tem que me pagar, tá? Tá bom. Não, pode deixar. Pode deixar. Pode secar. Tá tudo aí. É, Cassito. Pode ir embora. Então pode desamarrar a gente, né, Cassito? É, é. Pode, pode desamarrar. Já posso começar, né, então? Ah, peraí. Tá calculando 12 reais. Mentira. Nossa, mas eu tô frota assim. 12 reais? Ah, eu acho que eu sei o que que é. 12 reais? É que eu comprei uma coca pra gente tomar. O Cassito já gastou o dinheiro pra vender comprar uma coca, se não eu comprar uma casa de um milhão. Tava muito calor, cara. Eu tive que comprar uma coca pra me refrescar. Mas assim, é lógico que ela não vai fazer questão de 12 reais. Eu definitivamente não acredito nisso. Eu também não. Eu não acredito. Por causa de 12 reais, tá? O que é isso, meu irmão? Pera, meu irmão. Não é hora. Quando ela estiver distraída, a gente vai fazer. O Ismael, ele consegue sair. Pra que você foi contratar essa babá? Não, calma, amor. Você pode pegar uma água pra mim, não? Fernando, você não consegue. Uma água. Uma água. Uma aguinha, nada. O Fernando não tá ajudando, no caso. É, pois é. Ele não tá ajudando o Cassito. Por que você foi gastar os outros 12 reais com uma coca? Por que você foi contratar essa babá? E onde é que você encontrou ela? Vai dar que web. O que é que web, mano? Eu sei. Ela foi só uma recomendação, né? Ah, nossa. Deve ser o que? Quem te recomendou? Ela saiu, ela saiu. Ah, eu não sei. Ela saiu. Será que ela vai pegar a coca? Pera, pera. Então, é... Não, minha coca não. Por favor, minha coca não. Gente, pelo amor. Eu nem tomei minha coca. Imagina, se ela pegar a coca vai ser difícil demais. Mas pera, gente. Agora é a hora. Minis Maio, agora é só a hora de agir. Vamos fingir que a gente tá amarrado. Vai, Minis Maio. Cuidado, cuidado. Beleza, maravilha. O Minis Maio, por favor, deixa a gente aqui? Ele não vai. Não, não, não. Eu confio no nosso filho. Olha ele, olha ele. Oi, Nayara. Oi. Tudo bem? Vocês estão comportando, né? Sim, claro. Quem disse que a gente ia desconportar o comportamento comportado? A gente nem saiu do lugar. Pois é. Exatamente. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Tá faltando. Pelo amor de Deus, não fica perto de mim. Não fica perto de mim. Sai daqui, coisa ruim. A gente precisa de um plano. pra gente pegar ela. A gente precisa chamar a polícia, como eu conheci. Calma. Estátua. Calma. Olha, ela está de estátua. Aproveita, ela está de estátua. Nayara, Nayara. English or Spanish? Eu tenho os 200. Deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. E cadê o Minis Maio, que é da Minilove? Cadê a boa pergunta? Cadê a Minilove? Eles acham que saíram. A porta tá aberta. Você não pode fazer isso com a gente. Não pode ficar prendendo a gente, né, galera? Não, 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 não. Chega, chega. Tem três demais nessa casa aqui. Então tá bom, cansei. Vocês me deram muito trabalho, eu vou embora. Você vai embora? Vou. É mesmo? Eu não quero um milhão de vocês. Podem pegar, vocês, as crianças, vocês já me deram muito trabalho. Tá, tá. Então, a gente vai se levar pra porta. Você e o cara. Meu Deus, deu certo então, gente. A gente conseguiu se livrar da babá. A gente conseguiu se livrar da babá. Ei, o que é isso? O que é isso? Peraí, peraí, peraí. Calma, calma. Os bruscos. Calma. O seu milhão ainda está ali. Você vai tirar a máscara do Minis Maio? Eu vou. Eu não quero um milhão, só quero ver o que é. Pera, então você estava aqui o tempo todo, só querendo saber quem que está por baixo da máscara do Minis Maio? Sim. Mas ele não gosta que tira a máscara. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não, não. Meu Deus, você é doido. Você tirou a máscara do Minis Maio. Bora, corre. Minilove. Minilove. Por que você tirou a máscara? Eu queria saber quem que era, mas não consegui ver. Agora eu vou embora. Meu Deus, o Minis Maio, ele foi embora. Por que você fez isso? Por que você tirou a máscara dele? Você não poderia ter feito isso. Você contratou uma barba, ela só queria ver o rosto do Minis Maio. Pois é, isso não faz muito sentido. A gente precisa ver eles. Vai atrás deles. Vocês dois, vai atrás deles. Pega o dinheiro, não deixa ela pegar. Não deixa ela pegar. Salve a Coca-Cola, salve a Coca-Cola. Meu Deus do céu. Você vai ter que ir embora agora. Se bem que eu não consegui ver o rosto, eu ainda tenho mais um dia pra tentar. Vou ficar por aqui mesmo. O quê? Você vai ficar mais um dia? Tô. Mais um dia? Não, não. De jeito nenhum. Isso não pode ser assim, de jeito nenhum. Você tem que fazer alguma coisa. Eu tô tentando fazer, amor. Mas o que a gente pode fazer? O Cassito trouxe dinheiro a menos. Vamos tentar procurar pela casa, 12 reais. Mas o dinheiro é desse, você vai ter que comprar a casa. Gente, comenta aqui embaixo o que a gente precisa fazer. Você não vai embora de jeito nenhum? De jeito não. Por que não vai embora? Você já tentou ver o rosto, eles marcam. Vocês não vão conseguir me tirar daqui. Tá, tá cada vez mais difícil. Comenta aqui embaixo, gente, o que a gente precisa fazer pra poder mandar a babá ir embora. A gente precisa ir agora e ir atrás da mini love do mini smile. Então se inscreve no canal, estamos quase chegando a 10 milhões de inscritos. E, gente, chama eles lá. Vai atrás da mini love do mini smile. A gente precisa cuidar deles. Ele tá muito assustado. Olha, eu prometo que eu nunca mais chamo essa babá pra poder voltar aqui, tá bom? Agora quem cuida deles não, 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 só a gente. Ah, é verdade. Vocês precisam saber. Ela, infelizmente, vai ficar mais um dia aqui com a gente. É assim? Pra quê? Vai fazer o quê aqui? Pois é, o contrato ainda não acabou. Eu tenho que terminar pra acabar com esse contrato, Biel. Você tem um papel? Eu tenho. E se a gente rasgar? Eu acho que não é simples assim. Por quê? Eu acho que não é muito simples assim. A gente precisa ligar pra um advogado, tentar conversar e tentar achar um jeito. Mini smile, não fica assim, cara. A gente vai tentar resolver. Vai dar certo, tá bom? Ah, meu Deus do céu. Essa história tá longe de acabar mesmo. Eu acho que é bom. Eu acho que é um café. Eu acho que não é algo que tá longe de acabar você. Eu acho que é um café.